e salve salve galera apostadora canal palpites do trader para mais um dia de investimento em jogos de futebol hoje dia 24 quarta-feira selecionamos para vocês nove jogos iremos liberar alguns bilhetes prontos como dupla tripla simples do dia e também a zebra do dia então você que não é inscrito no nosso canal se inscreve ativa as notificações clicando no sininho para que sempre que a gente poste vídeos vocês sejam os primeiros a estarem recebendo estas notificações e garantindo as melhores cotações do mercado lembro também que se você gostar do vídeo não esquece de deixar um like porque isso nos ajuda e também nos incentiva a estar analisando mais jogos e liberando mais bilhetes prontos para vocês abaixo na descrição do vídeo estarei deixando o nosso link do Facebook para vocês que desejarem está acompanhando as outras análises que a gente passa por lá então galera sem mais delongas vamos dar início às nossas análises e começaremos analisar hoje a partir da La Liga da Espanha jogo entre Real Sociedad contra o Celta Vigo para este jogo teremos o confronto do sétimo colocado contra o décimo sexto o Real Sociedad precisa do resultado para entrar na fase na fase de grupos da Liga Europa e jogando em casa o Real Sociedad é uma equipe muito regular enfrentará um adversário que tem apenas a 15ª campanha como visitante uma equipe que não se encontrou na Liga acredito que este jogo tem muita tendência a melhor opção ser casa para vencer ainda na Espanha La Liga Real Madrid contra o Mallorca acredito para este jogo que a equipe do Real virá desde o início do jogo para vencer pois tem um melhor elenco a equipe vem sobrando nesta liga e enfrentará uma equipe da parte de baixo da tabela que tem um setor defensivo muito fraco por isso acredito que o Real abrirá o placar logo no primeiro tempo vou de melhor opção Real Madrid para ganhar vencer no primeiro tempo na Inglaterra Premier League o Overs contra o Barneman para este jogo teremos um confronto entre equipes que é o inverso uma da outra o Overs joga para entrar na fase de grupos da Liga Europa encontro enquanto o Barneman luta para não ser rebaixado a equipe do Overs é muito muito superior jogará com o mando de campo ao seu favor vale ressaltar que esta equipe jogando em casa é bem regular por isto para este jogo vou de melhor opção casa para vencer Liverpool contra o Crystal Palace para este jogo vou de casa para vencer pois o Liverpool possui o melhor elenco jogará em casa tem o melhor setor defensivo da Premier e o segundo melhor ataque da competição enfrentará uma equipe da parte intermediária da tabela por isto para este jogo acredito que a melhor opção seja Liverpool para vencer na Itália Série A a Inter contra o Sassuolo para este jogo teremos o confronto do terceiro colocado contra o décimo segundo a equipe da Inter é uma equipe muito regular e jogando em seu domínio costuma fazer bons jogos é tanto que tem a terceira melhor campanha como mandante enfrentará a equipe do Sassuolo que fora de casa deixa muito a desejar é tanto que como visitante tem apenas a 15ª campanha da liga para este jogo vou de melhor opção casa para vencer ainda na Série A da Itália Roma contra a Sampdoria para este jogo vou de casa para vencer pois a equipe da Roma tem um elenco bem mais qualificado é uma equipe que tem um dos melhores ataques da competição e se enquadra entre as melhores jogadores de defesa da Série A da Itália enquanto a Sampdoria marca pouquíssimos gols por jogos e sofre em média 1.8 gols por jogos por isto para este jogo vou de melhor opção Roma para vencer na terceira liga da Alemanha Bairro 2 contra o Múnich 1860 para este jogo teremos duas equipes muito ofensivas que que prometem um jogo bem movimentado são equipes que marcam muitos gols e também sofrem por isto para este jogo vou de melhor opção over 2 e-mail e para finalizar na Copa da Finlândia o ronca contra o lat para este jogo vou deixar como opção de zebra do dia a equipe do lat para vencer pois é uma equipe que costuma fazer jogos bem regulares é uma equipe praticamente igual a equipe do ronca é uma odd muito elevada que está sendo paga para esta equipe do lat por jogar fora de casa acredito que teremos um jogo bem equilibrado e vou de melhor opção deixo como zebra é lat para vencer uma opção mais segura lat com empate então galera estes são os jogos selecionados para vocês no dia de hoje vamos agora aos nossos bilhetes prontos começaremos hoje com uma dupla jogo entre a equipe da Roma contra Sampdoria para este jogo vamos de casa para vencer Inter de Milão contra Sassuolo vamos de Inter para vencer investimento de 50 reais nesta dupla retorno de 103 reais deixarei uma outra dupla Wolverhampton contra o Barnum vamos de casa para vencer Bayern de Munique 2 contra o Múnich vamos de jogo acima de 2,5 investimento de 50 reais nesta dupla retorno de 126 reais deixarei a simples do dia jogo entre Real Sociedad contra o Celta Vigo vamos de casa para vencer investimento de 50 reais nesta simples retorno de 105 reais e para finalizar deixarei a zebra do dia jogo entre a equipe do ronca contra o Lat vamos de para vencer investimento de 50 reais nesta zebra retorno de 234 reais então galera estes são os bilhetes selecionados para vocês no dia de hoje desejo a todos boa sorte e vamos ao Green